Bem-vindos, turma, de volta às nossas aulas de atualidade. Vamos dar uma olhadinha no que aconteceu na eleição norte-americana no ano passado. Todo mundo já sabe que o Trump foi eleito. Mas como que aconteceu esse processo? Vamos ver. O embate, como todo mundo lembra, foi entre a Hillary Clinton de um lado e o Donald Trump do outro. Democratas de um lado e republicanos do outro. Os democratas nos Estados Unidos têm uma tradição mais liberalizante, uma tradição mais arejada. Eles são mais a favor dos direitos humanos. Eles sempre foram o reduto, vamos dizer assim, das posições mais à esquerda dos Estados Unidos. Enquanto que os republicanos, todo mundo sabe também, são os mais conservadores. Aquelas pessoas que não são muito afeitas às reformas, que querem, por exemplo, o uso livre de armas e outras coisas nesse sentido. O embate, então, foi entre duas formas específicas e realmente, hoje em dia, polarizadas de ver a realidade norte-americana. Enquanto os liberais, os democratas, veem os Estados Unidos como um país cosmopolita, um país do mundo, um país com uma vocação para aceitar imigrantes, para se espalhar, para divulgar o seu meio de vida, Os republicanos, eles querem os Estados Unidos, para os Estados Unidos, centrado em si, com forte poderio militar e algumas outras, como é que nós poderíamos dizer, posições meio exacerbadas, né? Que foram, desde o primeiro momento, encampadas na campanha tanto da Hillary quanto do Donald Trump. A Hillary, além de mulher de Bill Clinton, ela teve uma atividade destacada como advogada em prol dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos das minorias, né? Inclusive trabalha no Instituto Bill Clinton até hoje, é uma mulher com uma atividade política destacada em prol dos direitos humanos. Já o Donald Trump é um empresário que é dono de campos de golfe, de hotéis, ele é dono do MIS Estados Unidos, do MIS Universo. Diz ter uma fortuna de 10 bilhões de dólares, a revista Forbes, por outro lado, diz que é 4 bilhões e meio, já quebrou algumas dessas empresas. É um cidadão polêmico que teve problemas com sonegação do imposto de renda e outras coisas semelhantes. As afirmações do Donald Trump, enquanto campanha, elas incomodaram até o próprio partido republicano. O Donald Trump sempre apresentou uma conduta imprevisível, dado a roubos, como, por exemplo, as frases que nós estamos vendo aqui. Eu serei o melhor presidente que Deus criou, uma falta de modéstia, uma coisa que é inacreditável. Mas o camarada que apresentava um programa de televisão, o Aprendiz, em que ele era duro e tinha realmente gosto de virar para o camarada e falar você está admitido, em que teve até uma versão tupiniquim disso daí, uma coisa ridícula. Mas ele é um camarada com esse perfil psicológico. Todas as mulheres do Aprendiz flertaram comigo, consciente ou inconscientemente, isso é de se esperar. Está congelando em Nova York. Precisamos do aquecimento global. E ele sempre se posicionou contra a existência de um aquecimento global, dizendo não, isso não existe, isso é propaganda da esquerda. E mais ainda, eu quero cinco filhos, como na minha própria família, porque com cinco, então, vou saber que pelo menos um será garantido que vire como eu. O camarada sempre diz, ele se ama, ele se ama muito, ele se ama muito, muito, muito. Desculpem, perdedores e aborrecedores, mas o meu QI é um dos mais altos e todos vocês sabem disso. Por favor, não se sintam tão estúpidos ou inseguros, não é culpa de vocês. Ou seja, o camarada é dado a roubos, o camarada é dado a posições completamente grotescas, escrotas mesmo. Pois bem, à medida que a campanha foi se desenvolvendo, tanto uma parte quanto a outra apresentaram os seus programas, as suas propostas. Nos Estados Unidos isso é muito levado a sério. Então vejam só, as propostas do Trump eram todas bombásticas. Por exemplo, repeliram o Obamacare. O Obamacare era o programa de saúde implementado pelo Barack Obama para tentar resolver a grande deficiência de serviços públicos e saúde que tem lá nos Estados Unidos também. É um programa que, até onde nós sabemos aqui, e até onde os próprios americanos dizem, estava correndo bem. Entretanto, representa um gasto público muito alto. E o Donald Trump não pretende manter esse gasto público. Depois, construir um muro na fronteira com o México. Isso é uma sandice tão grande, é uma ideia tão imbecil, que causou risos, na verdade, na maior parte da população. Construir um muro. O próprio México, em um momento, se sentiu ofendido. Houve um monte de polêmica mundial a respeito disso. Um muro dividindo os Estados Unidos, do México. Vejam que eles fazem parte de um tratado comercial, que é o NAFTA. Aliás, tratado esse que o Donald Trump é contra. O NAFTA. E causaria um problema sério na economia norte-americana. Vedar o trânsito livre entre as massas ali na fronteira. Ou seja, uma ideia que ninguém imaginou jamais que alguém poderia levar a sério. Mas, por incrível que pareça, teve gente que levou. Depois ainda, barrar imigrantes muçulmanos. De acordo com o Donald Trump, deveria acabar com todos os muçulmanos dos Estados Unidos e não recebê-los mais de fora. E mais ainda, deportar imigrantes. Quem fosse imigrante, se tivesse situação ilegal ou ilegal, ou não fosse dos interesses dos Estados Unidos, ele queria que tivesse pra fora. Mexicano, principalmente, é o alvo principal mesmo do ódio do Donald Trump. Renegociar tratados comerciais. Especialmente o Transpacífico. E eu já citei o NAFTA. O Transpacífico é um tratado que engloba a Ásia e os Estados Unidos e a América em volta do Pacífico. Então, Chile, Peru, Equador, todos os países ali da América Central, o Canadá, os Estados Unidos, do lado da Ásia, o Japão, Coreia do Sul, uma série de países todo em torno do Oceano Pacífico, estavam transacionando um acordo internacional a respeito de livres comércios e barreiras, queda de barreiras comerciais entre os países ao redor do Oceano Pacífico. Isso era um dos pontos principais da política externa do Obama. Porque, com isso, o Obama conseguiu causar um grande desconforto na China. Porque, colocando a influência norte-americana em toda aquela região da Ásia, o Obama se colocaria numa situação vantajosa para negociar acordos comerciais com a China. trazendo gente que fica ali na porta da China, para o lado dele, Obama. Essa é uma ideia de política a médio e longo prazo, muito inteligente, que o Obama tinha desenvolvido. E que parece que o Donald Trump, com todo o QI que ele diz que tem, parece não entender. Mas vamos ver mais uma ainda. Trazer indústrias de volta e seus empregos. O Donald Trump quer trazer a indústria automobilística de volta para os Estados Unidos. Bom, no modelo em que a indústria norte-americana existia, ela, hoje em dia, não é mais viável. Primeiro, as estruturas verticalizadas que acontecem, como aqui no Brasil, empregador, empregado, e não com aquela horizontalização típica de uma atividade terceirizada, de atividades terceirizadas, isso não existe mais. O Barack Obama, já vendo que o futuro seria serviços, internet, estava realmente apontando a economia para esse lado. O Donald Trump, ele quer voltar. Ele quer a indústria dos anos 50, mas essa indústria não tem mais como existir. É o que a gente chama do cinturão da ferrugem, lá nos Estados Unidos, onde todas as máquinas, aquelas estruturas produtivas antigas, foram sendo sucateadas e não tem mais sentido. Detroit, por exemplo, é uma cidade que chegou a ter 2 milhões, mais até, de habitantes. Hoje não tem nem 700 mil. E, inclusive, a cidade está numa situação de penúria tão grande que teve que penhorar o zoológico para garantir as dívidas dela à cidade. Porque nos Estados Unidos, ali, não pagou a coisa, a conta vem. Não acontece que nem aqui no Brasil, que a gente faz dívida pública, o governo socorre. Não, não. Lá o negócio é sério. Não pagou nenhuma execução. O Donald Trump quer reinstalar as indústrias. Como ele vai fazer isso? Ninguém conseguiu imaginar corretamente. Mas, cortar impostos. Além disso, ele pretende cortar impostos. Também é outra promessa comuníssima no mundo político, mas que ninguém sabe como é que vai ser feita. Fazer leitos pró-armas, porque ele é a favor do porte de arma livre por todo cidadão. Lá nos Estados Unidos, vende-se arma no balcão de supermercado. Existem gôndolas para você comprar um 3-8, se você quiser comprar uma 12, você compra numa gôndola de supermercado. Destruir o Estado Islâmico, isso é, inclusive, um ponto comum na maior parte da política ocidental, e combater a corrupção. Pelo seu turno, a Hillary propunha uma continuidade do governo democrata mesmo do Barack Obama. Pelo lado da Hillary, ela queria derrotar o Estado Islâmico. Ela não põe a coisa em sentido tão violento, assim, vamos destruir o Estado Islâmico, vamos derrotar o Estado Islâmico. Fazer cumprir o acordo nuclear com o Irã. Um dos pontos mais importantes da política externa do Barack Obama foi conseguir se reaproximar do Irã e negociar um acordo nuclear viável, que seria de interesse de todos no Oriente Médio, não somente de Israel. Na verdade, parece até que Israel, uma vez que já tem bomba atômica, que todo mundo, Israel diz que não, mas todo mundo sabe que tem, porque os Estados Unidos deram, parece que é de interesse de todo o Oriente Médio impedir que o Irã tenha uma bomba atômica. Parece, ao contrário, que Israel quer que o Irã tenha uma bomba atômica para, então, ter um adversário à altura e justificar bombardeamentos recíprocos. O que é uma escalada armamentista que ninguém gostaria de ver no mundo. Ou seja, o Obama estava tentando apaziguar. A região estava conseguindo, com sucesso, uma reaproximação com o Irã. Coisa, aliás, que o Donald Trump já cortou. Vejamos mais. Investir em infraestrutura. Tanto nos Estados Unidos, quanto no resto do mundo, a questão da infraestrutura é básica para que possa haver um processo produtivo eficiente. Os Estados Unidos já contam com uma infraestrutura muito melhor do que a nossa. Mas, sempre é bom mais investimentos. Ela iria cortar também dívidas das famílias endividadas. Ela iria dar benefícios fiscais para que essas famílias endividadas conseguissem pagar suas dívidas e, então, reaquecer a economia, fazendo capitalizar a renda. Iria reduzir a burocracia para pequenos negócios. A ideia da pequena empresa, tanto lá quanto cá, é uma boa. Aumentar o salário mínimo. Os benefícios sociais, inclusive, tanto lá quanto cá, tem como parâmetro também o salário mínimo. Então, seria uma coisa interessante para tentar melhorar a distribuição de renda lá nos Estados Unidos. Manter o Obama Care. Ela iria manter e, provavelmente, ampliar o sistema de saúde que o Obama idealizou. Realizar uma reforma na imigração, mantendo a imigração, porque a base dos Estados Unidos, histórica, na verdade, é a imigração. E integrar e naturalizar imigrantes. Uma coisa, uma demanda, que acontece de uma boa parte da população norte-americana. controlar a venda de armas para que não hajam mais aqueles tremendos assassinatos em massa, gente entrando em escola, atirando nas crianças e vai por aí afora, como a gente vê acontecer. E promover energia limpa, reduzindo as emissões de carbono e atacando, inclusive, o assunto do aquecimento global. Ou seja, era uma agenda politicamente correta, uma agenda plausível, voltada mesmo para integrações sociais, direitos humanos, equalização de direitos, de um lado, e do outro lado, uma agenda completamente biruta, de um camarada efetivamente desequilibrado, megalomaníaco, que era alvo de chacota, inclusive. Mas, à medida que foram se desenvolvendo os debates entre o Donald Trump e a Hillary Clinton, a certeza de que a Hillary ganharia seria maior. No primeiro debate, eles apresentaram as propostas e combateram partindo para a baixaria pelo lado efetivamente do Trump, mas com algumas respostas, vamos dizer, no mesmo nível da própria Hillary. Então, no primeiro debate, todo mundo supôs que a Hillary tivesse vencido 57%, 58% da opinião pública norte-americana naquele momento, inclinou-se para a Hillary. A briga no primeiro debate foi, de um lado, a falta de entrega da declaração do imposto de renda do Trump, que realmente falou que não iria entregar. Não entregou e falou que não iria entregar. Contra o escândalo, e isso é escândalo em termos norte-americanos, dos e-mails da Hillary, que foram postados de um servidor pessoal, um servidor que era do Instituto Clinton, onde ela trabalhava. Então, para nós, chega a ser ridículo que haja um escândalo por causa de emissão de e-mails. Mas, para os americanos, isso é sério por quê? Afeta a segurança nacional. E esses e-mails que ela usou, um servidor comum, vamos dizer assim, para postar, eles poderiam ser violados, hackeados, contrabandeados, vazados e vai por aí afora. E por conta dessa possibilidade de risco, a segurança nacional norte-americana teria sido colocada em perigo. Então, é uma coisa que para nós, aqui é um tanto quanto difícil de entender, mas que o Trump bateu pesado em cima. Falou, olha, os seus e-mails, ela falando, para com isso, os meus e-mails estão sendo investigados no FBI. Agora, e a sua declaração de imposto de renda? E ele não entregou. No segundo debate, a baixaria foi total. Inclusive, a audiência no segundo debate, ela caiu desascosamente. No segundo debate, houve pontos extremamente polêmicos, começando novamente com essa questão do imposto de renda do Trump. Naquele momento, já no segundo debate, o processo contra Hillary Clinton, a respeito dos e-mails, tinha sido arquivado. E o Trump, num arrobo, falou, no meu governo a senhora estaria presa. Isso foi muito mal visto pela opinião norte-americana e pela opinião mundial. Num debate, um candidato ameaçar o outro de prisão. Isso foi uma coisa, assim, do arco da velha, né? E ainda, a gente imaginou, naquele momento, que a Hillary tivesse se dado bem. Outra vez. Aliás, foi isso que saiu na imprensa mundial. No terceiro debate, novamente, a Hillary passou por cima do Donald Trump e, às portas da eleição, todo mundo tinha como certa a vitória da Hillary Clinton. Porque as propostas do Trump eram tão estapafúdias, tão absurdas, e ele tem um comportamento tão psicótico de uma pessoa com evidentes problemas psicológicos que ninguém conseguiu imaginar que ele teria possibilidade de ganhar. Aliás, a posição dele, por exemplo, na última, no último debate, na última prévia, em que ele tinha feito comentários no mínimo mal criados a respeito das mulheres, né? Nossa, assim, uma coisa pra nós, até, aqui no Brasil, imagináveis. ele tratando as mulheres por palavras de baixo calão ou dizendo que tinha que sentar a mão na orelha ou qualquer coisa assim que dava a entender de um vídeo dele. Quer dizer, uma coisa baixa, uma coisa, assim, de gente baixa mesmo, de baixa extração, esse cidadão não deveria ter chance nenhuma de ganhar. entretanto, pra surpresa de todos, os eleitores norte-americanos em massa foram pro lado do Trump. Para uma surpresa até dos próprios republicanos que imaginavam que não tinham chance de ganhar e que, inclusive, o fiasco do Trump num momento posterior serviria pra que nunca mais um candidato com esse perfil aparecesse. Vejam o mapa aqui, tá? Praticamente todo o centro dos Estados Unidos, toda a região meio-oeste aqui dos Estados Unidos votou nos republicanos. Você tem uma predominância de democratas na costa do Pacífico, Califórnia, tudo tal, no Nordeste norte-americano, aqui na região economicamente mais desenvolvida dos Estados Unidos, em alguns pontos aqui da Flórida ou do Texas, aqui essa região é do Texas, né? Então você tem enclaves aqui democráticos, ferrenhamente democráticos, né? Que foram a favor da Hillary. Um eleitor desses Estados, o eleitor desse meio-oeste norte-americano é o que eles chamam de redneck, é o caipira norte-americano, o redneck, é esse cara aqui, esse é o modelo do eleitor do Trump. Branco, homem, com baixa escolaridade nacionalista ou ultranacionalista, trabalhador de baixa renda, desempregado, principalmente religioso e ultra-religioso e acima de 45 anos, com canhão na mão, a favor das armas, gordinho, querendo o American Way of Life dos anos 50 de volta. Então, gente, na verdade, na verdade verdadeira, tanto no lado de cá quanto, por exemplo, aconteceu no Brexit, quando saiu, né? A Grã-Bretanha do bloco europeu, é uma vitória das pessoas do interior, das pessoas centradas em si, das pessoas que não vêm além do seu umbigo, do eleitor mais medíocre que tem lá. o caipira norte-americano venceu essas eleições numa lógica nós contra o mundo e nós somos melhores, a América grande de novo, o que é um discurso perigosíssimo, que se assemelha demais ao discurso da Alemanha no pré-primeira guerra mundial. Existem pontos em comum nos discursos do Kaiser Guilherme e dos generais alemães no começo da primeira guerra mundial com o discurso que a gente vê agora. Eles falando nós somos maiores, nós somos os melhores, nós podemos tudo, é nós contra o mundo, que coisa linda, heróica, romântica, quase uma ópera do Wagner, mas que conduz a uma desgraça como todos nós sabemos. E o Donald Trump foi eleito, lacrou a urna, virou o resultado e ele estava eleito. o mundo inteiro acordou estarrecido naquele momento. Ninguém conseguia acreditar, inclusive este que vos fala, não conseguia acreditar na vitória da ignorância, de propostas ignorantes e propostas chulas de uma pessoa de extrema direita, cuja versão tupiniquim, por exemplo, nós temos aí no Congresso de Brasília, não merecia tomar uma cuspida, mas é uma extrema direita hidrofóbica, um negócio absurdo, lacrada a urna, nós vimos uma desgraça para o mundo. Bom, num primeiro momento, logo após a eleição, aparentemente ele veio suavizando o discurso. Nós já vimos essa história de paz e amor, vamos lá, vamos todos, etc e tal, em relação a algumas das propostas polêmicas que ele havia colocado, ele havia assim, não vamos dizer se retratado, mas havia amenizado o tom. Por exemplo, a respeito do muro na fronteira com o México. Ele falou, olha, em alguns pontos pode ser uma cerca, já não era tanto, assim, vamos fazer um muro do jeito que der, ali vai dar uma cerquinha. Na resposta à deportação dos imigrantes, não, vamos deter aqueles que são ilegais, nós vamos deter aqueles que têm antecedentes criminais, na verdade, ali, dois milhões, quem sabe, três milhões de pessoas se tanto, tal, 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 se dirigindo, efetivamente, à parcela dos imigrantes que estão em uma situação ilegal ou que têm antecedentes criminais, o que seria até justificar. O veto total aos muçulmanos, ele também falou, olha, nós vamos ter que fazer uma análise melhor desse caso, uma minuciosa avaliação dos antecedentes, etc e tal, e quanto à prisão de Hillary, essa ele retornou completamente, falou, não, temos em relação a ela uma dívida de gratidão, que essa mulher trabalhou pelos Estados Unidos, etc e tal, mudou da água para o vinho. Bom, entretanto, ele falou isso no momento em que ele ainda não havia tomado posse. Uma vez que ele tomou posse, uma das primeiras coisas que ele fez, logo em janeiro de 2017, foi assinar a autorização para a construção do muro na fronteira com o México. O próprio Congresso norte-americano não conseguia imaginar de onde ele teria tirado essa ideia. Assim, espontaneamente, assinar um decreto, vamos autorizar a construção do muro. Imediatamente, o presidente mexicano, o Penha Nieto, pegou e falou, olha, nós vamos transformar os 50 consulados que nós temos lá nos Estados Unidos em postos para a defesa dos imigrantes mexicanos. E digo mais, o México não vai pagar por muro nenhum, porque o Donald Trump insiste que o México pague pelo muro ainda, não só quer construir como quer que o México pague pelo muro, o que é uma coisa estarecedora. mas ele assinou autorização. Entretanto, o custo da obra que chega a 25 bilhões não foi dotado pelo orçamento norte-americano. O orçamento norte-americano falou, nós temos coisas mais importantes a se preocupar do que construir o muro do México e nós não vamos gastar dinheiro com isso. Então, ele já bateu de frente com o Congresso norte-americano que tem até maioria republicana, mas tem um monte de republicano que acha que isso é um absurdo e isso é um absurdo. E mais ainda, no momento em que ele foi se encontrar com os países europeus aos quais ele já tinha ameaçado dizendo que os interesses dos Estados Unidos não estavam na mesma linha dos interesses europeus, quando ele foi encontrar com Angela Merkel, que é a chanceler alemã, um dos líderes do bloco europeu, ele cometeu uma gafa, uma deselegância grotesca, tamanha. Ela estendeu para dar a mão para ele, para dar-lhe um aperto de mão, ele simplesmente virou o rosto e ficou olhando para as câmeras, como vocês podem ver aqui, a cara da Angela Merkel é de incredulidade, ela tinha acabado de dar a mão para ele e ele vira para o outro lado e fica com essa cara de passarinho, bem-te-vi, sem... e ela recolheu as mãos, uma coisa constrangedora, de gente grossa, um negócio medonho, política internacional não se faz isso, daqui é um chucro que colocaram ali e a pobre da mulher ficou numa situação absolutamente vexatória, ou melhor ainda, vexatória ficou para ele, porque feio fica para um cidadão desses e aí saiu atacando a OTAN, a OTAN, inclusive, que nós já vamos falar, agora ele está precisando bastante, assinou na sequência o fim do Obamacare, foi realmente contra o programa de saúde pública norte-americano e falou, agora acabou o Obamacare e assinou o final do programa, agora no começo de governo e mais ainda, uma vez que ele já tinha denunciado o NAFTA também, do qual ele não pode se retirar, não imediatamente, ele assinou imediatamente o fim do acordo transpacífico, está fora do acordo transpacífico, quando ele fez isso, os 13 dirigentes do partido comunista chinês que mandam da China devem estar dançando a dança da chuva lá, assim falando, oba, agora é tudo nosso, está tudo dominado, porque com isso, o que ele fez, o que esse imbecil pensa que fez, é tentar fortalecer o comércio interior dos Estados Unidos, ele entregou a Ásia na mão dos chineses, assim, de mão beijada, e vocês podem acreditar que os principais personagens que aplaudiram isso não foram os norte-americanos, foram os chineses que falaram, agora isso aqui é tudo nosso, é de uma, um raciocínio tão curto, tão pequeno, que não dá para que ele está com um cidadão desses, tem o QI que ele diga que tem, recentemente, espontaneamente, sem pedir autorização para o Congresso, sem revelar quais as intenções, ele despejou 59 mísseis na Síria, gente, é mais ou menos como se em uma, um diálogo internacional, alguém de repente sacar uma arma e dar um tiro, é um gesto de uma bizarrice, de uma agressividade que nós não queríamos para o século XXI. O Trump já está indisposto com o Congresso por conta dessas coisas que a gente acabou de dizer, já está indisposto com os europeus que deveriam ser os principais aliados dele. agora, ele vai se enfiar num atoleiro político, porque aquele é um atoleiro, aquele é uma lama política que se chama Síria, batendo de frente com um grupo que nós até imaginávamos que fossem aliados dele, que são os russos. o que ele está fazendo é tomando paulatinamente doses de veneno, brigando com a imprensa, brigando com o Congresso, brigando com os europeus, brigando com os imigrantes, brigando com os outros, e agora vai lá e dá um tiro num país no Oriente Médio. A escalada que nós estamos vendo na melhor das hipóteses pode nos levar num momento histórico posterior a considerar o Trump como Trump o breve, porque rapidamente alguém vai tentar o impeachment desse homem. Agora, essa corrida entre o impeachment e uma bobagem realmente monumental que ele faça, como por exemplo atacar uma Coreia do Norte, é uma coisa que está na mão de Deus. A gente não consegue imaginar o que vai sair da cabeça de um cidadão como esses e até uma atitude absolutamente imbecil dessas, como ele é imprevisível, ele poderia tomar. Com isso, turma, nós temos aqui uma análise breve dos principais aspectos do governo Trump que podem ser utilizados no exame do TJ que vem por aí. Esse é um tema de atualidade bastante polêmico e que pode gerar bastante questão. Procurem também mais informações na imprensa. Nós vamos ver muito se falar sobre esse ataque à Síria que o Donald Trump perpetrou. Turma, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao site vencendoconcursos.com.br. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. Bom, o intuito desse vídeo é explicar para você como montamos o curso preparatório para o Tribunal de Justiça Escrevente Técnico Judiciário. Se por acaso você estiver no canal do YouTube vencendo concursos, é muito simples você se conectar ao site. Basta clicar no link que eu deixei para você na descrição ou na barra de comentários para que você seja redirecionado aqui para a página exclusiva do Tribunal de Justiça. Tá certo? Bom, deixa eu apresentar para você a página. Ok? Bom, a página você vai encontrar alguns ícones para que você possa compartilhar essa página com outras pessoas no Facebook, Twitter, Google+, tá bom? Entre outros. Bom, aqui você tem informações do curso que nós preparamos em que é um curso de material, material em PDF digital, tá certo? Onde você pode baixar sem problema algum, tudo bem? E esse material ele foi feito exclusivamente para o concurso Tribunal de Justiça. Então, logo está de acordo com a edital. Só que o bacana desse curso preparatório que nós montamos para você é que ao comprar o curso você recebe gratuitamente vídeos de questões comentadas das provas do WWNESP inclusive das provas do Tribunal de Justiça. Ok? E serão muitas questões mas muitas questões mesmo. Porque na verdade para você realmente conseguir aprovação no concurso você precisa com certeza absoluta ter a teoria. E a teoria você terá no material em PDF e também no próprio material em PDF você também terá questões comentadas escritas. Só que além disso você receberá esses vídeos com questões comentadas o professor explicando para você como porque que é alternativa A alternativa B alternativa C e assim por diante. Isso com certeza absoluta vai ser o diferencial entre a sua aprovação ou não. Bom para você conhecer melhor o curso um curso material em PDF de acordo com o edital você receberá esses vídeos com questões comentadas que vai ser o diferencial para a sua aprovação. Nossa mas quanto custa um curso desse? Olha o curso nós estávamos comercializando no valor de R$ 299 mas estamos fazendo uma promoção especial por apenas R$ 89,90 é isso mesmo que você escutou por apenas R$ 89,90 que é o preço de uma apostila por aí no mercado tudo bem? Você adquire o curso completo material em PDF e esses vídeos com questões comentadas. mas espera aí professor me explica uma coisa qual é a diferença do seu material em PDF para uma apostila a apostila normalmente ela tem um apanhado de informações tudo bem? um apanhado de informações das matérias o nosso material ele foi especialmente direcionado para o TJ inclusive eu estou deixando aqui para você para você baixar a aula de aula 1 de cada matéria ou aula 00 para que você conheça o nosso produto e verifique com seus próprios olhos o porquê desse diferencial o porquê vai fazer a diferença para você em ser aprovado ou não tudo certo? por quê? porque é um material exclusivo um material que foi feito na verdade com o intuito de você ter a matéria de maneira sucinta a quantidade correta mas pela qualidade requerida ok? então você pode você vai pagar apenas 89,90 ou você pode parcelar em 3 vezes sem juros no cartão no valor de 29 reais com 97 centavos olha só você pagar 29,97 tá bom? em 3 vezes 3 parcelas de 29,97 para ter um curso completo para o Tribunal de Justiça ok? então concurso curso 100% focado no edital material feito e pensado de acordo com a organizadora VUNESP vale lembrar isso para você então exclusivamente aí nós estamos trabalhando com a VUNESP a maneira como a VUNESP ela aborda questões ok? o acesso aos vídeos ao material você vai ter um acesso ilimitado até a data da prova ou seja você pode assistir quantas vezes você quiser os vídeos por exemplo que estarão disponibilizados para vocês ok? para você outra coisa interessante é que você pode acessar pelo seu computador PC notebook smartphone não tem problema tecnologia que você desejar utilizar ok? bom abaixo você vai encontrar a discriminação das matérias língua portuguesa raciocínio lógico direito penal informática direito administrativo constitucional processo penal processo civil normas da corrigedoria e para cada matéria aí você clicando nesse sinalzinho de mais você vai ter informações referentes às aulas tudo bem? bom aqui na página do curso do tribunal de justiça nós estamos disponibilizando para você pelo menos uma aula de cada matéria justamente como eu falei para que você possa conhecer o nosso material então ao clicar na matéria que você deseja vai abrir aqui uma informação sobre as aulas ok? então sempre a primeira aula que aparecerá aqui você vai ter a condição de você baixar em PDF o material tudo bem? só clicar no ícone PDF que aparecerá para você e você terá esse material bom ao final você também encontrará vídeos alguns vídeos também relacionados que nós estamos disponibilizando aqui nessa página para que mais uma vez você conheça o nosso produto e eu tenho certeza absoluta que ao conhecer o nosso produto você vai acabar adquirindo tudo bem? você vai fazer aquela comparação com os outros concorrentes você vai acabar adquirindo o nosso produto pela qualidade que ele se mostra para você tá certo? bom esse era o recado que eu tinha para te dar espero você do outro lado da plataforma estudando conosco ok? para que você consiga a sua aprovação porque aqui vencendo concursos você vence sim